Música Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Não importam as circunstâncias Perto quer estar Junto aos teus pés Força a ser maior não há E me retenes a olhar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que vi Eu sou apenas certo Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Acordarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei